Oi, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu trouxe para vocês aqui mais um pedido de We Pink que fiquei de compartilhar com vocês quando chegasse, na verdade esse pedido chegou no dia 19, mas na correria do fim de semana eu não consegui tirar um tempo para gravar, só tirei o lacre para conferir se estava tudo ok, mas eu ainda não abri nenhum deles, vou abrir aqui com vocês, trazer as minhas primeiras impressões, tem algumas meninas que estão inclusive aguardando, né, que eu trago aqui no canal, ó, peguei os quatro body splashes da linha Vanilla. Gente, para quem acompanhou o último vídeo de We Pink foi o seguinte, eu fiz esse primeiro pedido aqui no dia 28 do 6, tá? No dia 28 do 6 eu peguei os quatro body splashes, esses body splashes saíram por R$41,90 cada para mim, tá? No dia 29 eu peguei os body splashes da linha Pink Land que faltavam para mim na coleção, sorvetinho, jujuba e purulipop, já trouxe aqui para vocês no canal, né? Esse pedido aqui chegou depois, sendo que ele foi o primeiro, e o pedido dos body splashes Pirulipop, né, sorvetinho, jujuba, chegou primeiro, mas a diferença também foi bem pouca. Os outros body splashes também, né, Pirulipop, jujuba e o sorvetinho também saíram por R$41,90 para mim. Acabei não falando com vocês, né, no dia que eu gravei, mas esses foram os valores aí. Gente, é o seguinte, esse pedido aqui eu fiz ele no dia 28 do 6, no dia 16 do 7 que eles tiraram nota, né, que faturaram, e no dia 18 eles me enviaram, recebi no dia 19. A questão do envio, né, não é tanto problema, a distribuição é Belo Horizonte, moro na cidade vizinha, então de um dia para o outro já me entregam. A questão mesmo é a logística do IPINC, né, infelizmente os meus últimos pedidos, e era sempre faturado com 5 dias, né, e depois de um tempo eles começaram a atrasar, assim como tem atrasado aí para várias pessoas, né, a gente veio nas redes, pessoal reclamando. Inclusive eles me mandaram um e-mail sobre o atraso desse pedido, informando que eles iriam entrar com um chamado com a transportadora, sendo que o atraso ocorre na própria IPINC, né, por exemplo. Vou tentar deixar para vocês na tela. Eu tenho dois pedidos lá, dos dois novos perfumes, eles estão em preparo desde o dia que eu comprei, e está do mesmo jeito, parado, né, então a gente sabe que o atraso é mesmo na questão da logística deles, depois que eles enviam é mais rápido até, né, principalmente pelos correios. Bom, mas vamos deixar isso aí de lado, porque, embora atraso, para quem tem medo de não receber, para mim sempre chegou, né, como eu estou falando aqui com vocês, os pedidos anteriores que eu fazia na IPINC sempre, com 5 dias eles já emitiam a nota, e no próximo dia já, né, enviavam, no dia seguinte eu já recebia, e de agora que está nesse atraso aí, mas todos eu recebi, tá, todos os pedidos que eu já fiz na IPINC até hoje, veio tudo certinho, não tive problema. Alguns vieram um pouquinho, com um pouquinho de vazamento, não sei se está dando para vocês visualizarem aí, uma manchinha aqui, ó, tá vendo? Inclusive, esse aqui, ó, no dia que eu abri a caixinha para ver se estava tudo ok, ele não estava. Então, acho que depois que eu guardei ele ali de novo no armário, que ele deve ter entornado um pouquinho. Estou super curiosa, porque eu gosto muito dessa nota, né, de vanila, e eu vou abrir aqui para conhecer com vocês. Eu vou primeiro nesse aqui, que é o que eu estava mais curiosa, que é o vanila soft. Primeiro, eles lançaram esses dois, toda hora eu trombo, gente, relevem aí, primeiro eles lançaram esses dois, e depois esses outros dois. Acho que é isso, né, se eu estiver errada, vocês me corrijam aí. Sei que primeiro eles anunciaram dois, e depois mais dois. Vamos aqui primeiro no vanila soft. Ó, a gente está lacradinho ainda, tá? Deixei para abrir aqui com vocês, onde você está focando aí. Vamos abrir aqui. Abra o deleite de um aroma alegre. Olha, realmente está manchadinho aqui, ó. Está dando para ver aí? Pouca coisa, mas está. Aqui está meio, até meio pegajoso aqui, ó. Da parte que entornou. E aqui de dentro, vai dar para ver até mais, olha, gente. Bem entornadinho. Deixa eu limpar aqui. Com paninho com álcool. Até sai um pouco o dourado, ó. Sai um pouquinho dourado aqui, quando eu passei o paninho. Com paninho com álcool aqui, que também manchou. A tampa também está um pouquinho molhada, ó. Deixa eu limpar aqui também. Gente, será que esse body splash vai manchar a roupa? Porque limpei aqui e ficou dourado também o pano. Marronzinho dessa cor aqui, ó. O paninho que eu usei para limpar. Bom, vamos ao cheiro. Já está dando para sentir aqui o cheiro. Deixa eu borrifar na caixinha. É gostoso. Esse aqui, eu achei ele bem na vibe do... Do body splash do Victoria's Secrets. E também, o cheirinho dele está me lembrando um recente que chegou aqui para mim. Vanilla. Ai, estou até salivando, gente. Deixa eu borrifar mais uma vez. Só que é um cheiro bem aguadinho, gente. Deixa eu pegar aqui para vocês, para me mostrar. Olha. Olha. A vanilla dele vai bem na vibe desse e vai bem na vibe desse aqui também. Porém, é bem aguadinho, sabe? É uma vanilla bem aguadinha. Alguém que quer usar um cheirinho de baunilha, mas com muito frescor que não vai incomodar. Então, talvez uma boa opção para você seja esse body splash. Vamos agora esse aqui, ó. Gente, eu acho, tá? Minha opinião. Eu acho que não deve durar muito na pele esse vanilla soft, não. Porque está muito, muito fresquinho. Mas eu vou testar depois e conto para vocês, tá? Ó, esse aqui... Abra o aconchego de um abraço doce. Ó, de um doce abraço. Eu estou lendo por alto aqui. Estou falando coisa errada, né? Vamos ver esse aqui. Esse aqui não veio nada vazando. Eu vou aqui sentir. Nossa, esse tem um cheirinho de perfume mesmo. Nossa, a tampa está bem cheirosa. Vaza um pouquinho também, olha. Bem pouquinho aqui, ó. Perto do preço. Do preço não, gente. Da data. Hoje eu estou meia lenta. É porque eu coloquei a igreja mesmo. Nossa, esse está muito perfumado. Vamos ver aqui. Gente, esse tem cheiro... Vibe de perfume, sabe? Esse aqui já tem uma baunilha mais gourmandzinha. Esse aqui já está com mais vibe de perfume. Muito gostoso. Mas também não é uma bomba, tá? É leve. Gostei muito. Eu não estou mostrando para vocês a embalagem, ó. Eles têm umas florzinhas ou raminhos. É uma flor com uma folha, tudo em alto relevo. Esse aqui também, ó. Agora vamos... Vanilla Wish. Já abri aqui. Gente, esse é muito perfumado. Deixa eu ver por aqui. Esse aqui. Abra e realize um desejo. Vou ler notas para vocês daqui a pouco. Ó, a mesma coisa. Esse aqui tem vários lacinhos na embalagem. Vamos ver aqui, ó. Engraçado que esse aqui está com a marca de entornado. Mas no pote dele não está... Ah, está uma gotinha aqui, ó. Bem pouquinho. Não, bem pouquinho nada, tá? Molhadinho aqui também, ó. Hum! Esse aqui já é mais... Fresquinho, acoso. Ele tem um cheirinho doce, mas é mais acoso. Tipo um floralzinho fresco. O fundinho dele, que eu estou sentindo aqui na tampa, está me lembrando um pouquinho o... Aquele de Natal. Merry Christmas. Que tem o mesmo cheiro de purple. Deixa eu ver aqui. Deixa eu borrifar na frente. É, gente. Ele tem um toque acoso. Um toque fresco. Tipo o... Merry Christmas. Porém, ele tem um adocicado. Um cheirinho floral bem gostoso. Esse aqui é aquele cheirinho mais de conforto. Para você tomar um banho para dormir, academia. E agora vamos abrir esse último aqui. De um verdadeiro carinho. Olha, esse está bonito a embalagem. Cheio de coraçãozinho. E vamos abrir aqui. Ai, as tampas são bem firmes. Esse aqui não está nada entornado. Não está nem dando para sentir o cheiro. Do lado de fora. Eu não mostrei para vocês, mas acho que todo mundo já sabe, né? Já conhece, já viu aí. O borrifador, ó. O jato deles. Como que são. Ótimos. Hum, ué. Ué. Esse aqui não estou sentindo cheiro de água, não. Gente. Foi no meu olho, mas... Gente, eu não estou sentindo cheiro de nada. Não é possível. Ué, cadê o cheiro? Ah, não, gente. Não é possível que eu não estou sentindo cheiro de nada. Não estou sentindo cheiro, gente. Ah, não. Vou borrifar até na pele esse. Gente. Um teco cítrico, me parece. Muito longe. Sabe quando você borrifa aquelas águinhas termais? Que dão um cheirinho super sutil? Nossa. Vou ler. Vou começar a ler as notas por esse, gente. Porque eu não estou sentindo quase nesse, ó. Quase nada nesse. Vanilla. Cudley. Cudley. Não sei falar, não. Deixa eu ler aqui, ó. Vamos lá. Se não for cair pra vocês, relevem, tá? Caminho olfativo. Floral ambarado. Notas de saída. Tangerina. É. É o tequinho cítrico. E tangerina e cassis. Notas de cor pilangue, langue, jasmin. Hum, hum. Notas de fundo, mosca e madeira e baunilha. Nem isso eu senti, gente. Eu não senti nada. Eu senti um tequinho cítrico. Pode ser que eu cheirei esses outros. Pode ter influenciado, sim. Mas eu acho que não. Porque quando eu borrifei esse primeiro, depois esses dois, eu senti o cheiro de todos. Esse aqui tá muito, 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 muito fraquinho, gente. Tá um cheirinho, assim, leve cítrico. Bem leve, mas bem no fundinho mesmo. Vou testar ainda e falo pra vocês depois. Mas, assim, não aconselho vocês comprarem esse aqui por enquanto. Não, até eu testar pra falar, né? Claro que vai de cada um. Mas, assim, testem, gente. Passem quiosque. Esse aqui, ele tá muito fraquinho. Agora, esse aqui, deixa eu olhar as notas dele. Que é o Vanilla Soft. Vanilla Soft. Repetindo, pra quem gosta de Victoria's Secret Bar Vanilla. Ele vai bem nessa vibe. E também, esse que eu trouxe recente aqui, ó. La Rive Vanilla. Ele tem um cheirinho real de vanilla aqui. Porém, bem mais levinho. Bem mais fresquinho. Você sente que é uma aguinha. Uma aguinha de baunilha, sabe? Deixa eu ler aqui as notas. Caminho olfativo oriental frutado. Notas de saída, coco e lírio do vale. Notas de corpo, jasmin, muggate e heliotrópio. Notas de fundo, baunilha, mosca e caramelo. É isso, gente. Cheirinho bem abaunilhado, mas bem, bem fresquinho. Bem aguadinho. Aí, esse aqui, vamos ler as notas. Que é o Vanilla Hug. Cheirinho perfumado. Esse aqui, eu acho que é o que o pessoal mais vai gostar, viu? Caminho olfativo oriental frutado. Notas de saída, mandarina, ameixa e chocolate branco. Notas de corpo, frésia, cedro, rosa da macena e jasmin. Creio que essa rosa da macena aqui tá fazendo, né? Esse cheirinho bem floral, bem perfumado. A frésia com um toquezinho verde, porque ele é fresquinho. Notas de fundo, mosca e baunilha, sândalo e amba. Cheirinho de novo. É, é o mais perfumado. Cheirinho, cara de perfume, sabe? Vibe de perfume. Esse aqui tem uma pegada mais gourmand, né? Cheirinho de baunilha. Esse aqui tem um cheiro perfumado. E esse aqui tem um cheirinho... Na vibe, gente. Fui buscar ali desses dois body splashes que tem o mesmo cheiro, né? Então, se você tem esses dois body splashes aqui e gosta, provavelmente... Deixa eu tirar da caixinha, né? Provavelmente você vai gostar desse Vanilla Wish, tá? Aqui, ó. Merry Christmas. Não tô falando que é idêntico, tá, gente? Mas ele tem um cheiro que lembra. Eu senti um fundinho aqui nesse Vanilla Wish que me lembra esse cheiro aqui, desses aqui, ó. Até sentindo aqui no borrifador. Só que é melhor. É como se pegassem o cheirinho desse aqui e dessem uma melhorada nele. Porque aquele ali tem aquele cheirinho, né? Mais simplesinho. Deixa eu olhar as notas aqui. Caminho olfativo floral, oriental. Notas de saída fresa e flor de laranjeira. Notas de corpo rosa, heliotropo e jasmin. Notas de fundo, âmbar, mosca e baunilha. É isso, gente. Esse aqui tem um cheirinho fresquinho. É perfumado, tem aquela vibe de banho tomado, sabe? Aquele cheiro mais fresh. É como se tivessem pegado um pouco ali do... Um pouco ali do cheiro do Merry Christmas e desse uma melhorada aqui com floral mais evidente. Gente, eu gostei de todos, tá? Mas eu acho que essa linha é bem assim, bem clean, tá? Se você espera potência, assim como os body splashes da We Pink, a maioria deles, eu acho que essa linha aí não vai agradar muito as pessoas que buscam por essa questão aí de desempenho, cheiro mais forte. Como eu falei com vocês, esse aqui quase que imperceptível. Eu borrifei ele aqui na pele. Assim, tem um cheirinho cítrico, bem, bem leve. Esse aqui tem um cheirinho abanilhado gostoso, mas bem fresquinho também, bem aguadinho. Esse aqui é o mais perfumado de todos, tá? Vanilla Hug. Ele tem um cheirinho abanilhado, mas um cheiro de perfume, vibe de perfume. E esse aqui também, ele é perfumadinho, porém com esse cheirinho confortável ali de pós-banho, mais fresh, sabe? Mais clean. Então, essas foram as primeiras impressões. Deixa eu centralizar aqui, né? Se eu tô fora aí. Desses body splashes da linha Vanilla. Eu acho que eu esperava mais, né? Mas, enfim, não desgostei deles. Gostei, tirando esse aqui que vou testar ele mais, porque assim, ele tá quase que imperceptível aqui, né? Borrifando ele. Vou testar com calma, tirar um dia só pra ele, sem nada na pele. E aí eu conto pra vocês, tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.